E hoje, sabe o que nós vamos fazer, galera? Meu filho desistiu de deixar o cabelo vermelho, que não tá vermelho, tá meio rosa. Daí ele quer fazer voltar o naturalmente dele. Naturalmente, qualquer abel preto, né? Fazer aquilo que tem que fazer. A cabelera vai pegar e vai pintar o cabelo dele de preto novamente. Eu falei que ficou legal, mas ele não acredita. As meninas estão com os cabelinhos todos bonitos. Só eu tenho cabelo natural aqui em casa? O nariz, eu também faço os brancos. É, é isso aí. Eu e minha esposa. Deixa eu filmar de perto aqui como é que tá o resultado. Resultado, é antes do resultado. Ficou laranja? Por isso que ele quer voltar um natural preto dele. Agora a mãe vai começar passando o creme aqui pra não grudar a tinta na testa dele. E cadê a... Qual tinta você vai usar? Essa daqui, ó. Aqui, ó. Beauty Color. Preto. Super preto. Black. Black. Mas não tinha o preto buraco negro daí. Eu achava o preto 2. Oi, galera. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão com esses cabelos lindos aí? Esse aqui foi o pai que pintou, né? Olha lá. As galerinhas estão lá fora, ó. Tem um ângulo mais de longe. Ó, cuidado com aí, galera. Agora vai começar a pintura. Preparado, Gabriel? aqui ó agora ela vai preparar aqui ó os ingredientes água oxigenada será que vai ficar preto aqui ó agora tinta tinta será que vai ser preta tinta lá tinta não é preta mas não é a tinta preta a tinta tem que ser preta meu Deus teu cabelo vai ficar mais branco do que que tá meu é branco negócio né Nossa vai ficar com o cabelo branco e fala que essa é a tinta mas não é a tinta será que é a tinta cheiro ruim tá bom né mas não precisa lá agora ela tá mexendo slime ela tá fazendo slime ela não tá com a tinta de cabelo ela vai passar slime na tua cabeça e vai deixar mas caso de bravo galera vai começar vai começar aqui a pintura deixa eu fechar aqui a janela janela não importa né e vai começar agora lá vamos lá vai começar as pinturas que legal a pintura tô atrapalhando tá filmando assim caramba preto show mesmo louco mano nossa muito preto é muito branco eu acho que eles erraram na cor da tinta e ficar com o cabelo branco para sempre a gente nossa mas você daqui vai demorar um ano uma década caramba agora deu hein fica contando o cabelo do adolescente mãe e olha ele tá com presilhinha e aí e aí é que ele pegou e praticamente coloriu o cabelo né então vai ser mais difícil para cobrir utuba então está cin oddly como é que é o livro o ui já escrevendo o canal se ela ficar legal galerinha tem sequer que a gente faz o use好 que til militarmia e as catinhas E ali a mãe pintando, passando um negócio branco no cabelo do Gabriela. Tá ardendo? Vocês fizeram o teste? Lá fala que tem que fazer um teste. Ai, ai, ai. Isso, 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 o Gabriel começar a se debater. Chambu, sambu. Chambu, 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 chambu. E galera, olha só o jeito que tá ficando. A mãe tá quase terminando de passar a tinta preta no cabelo do Gabriel. Eu acho que vai cobrir. Tomara que cobre. Vem galerinha. Olha aqui, Gabriel. Agora falta só um pouquinho. Era assim. Agora ficou assim. Era assim, ficou assim. O que você está sentindo, amor? Dor nas pernas. Dor nas pernas. Você está sentindo dor nas pernas. Como é que tá? Olha, a tinta ficou vermelha, galera. Olha ali, sim. E a mãe terminou de passar. E agora ela tá vendo se consegue tirar o preto que ficou na testa dele. Vem, ó, passou, ficou tudo passadinho. Vamos ver se vai ficar pretinho agora. Pra ver se deve. Não faz mais isso no cabelo. E... É, quantos minutos tem que ficar no cabelo? Quarenta? Quarenta? Quarenta minutos, galera. Vai ficar quarenta minutos. Deixa eu marcar aqui. Quarenta minutos. Vou colocar aqui no timer. Dama... Quarenta? Vamos ver. Aqui. Quarenta. Vem, vai apitar a hora que dá quarenta minutos. Galera, a hora que apitar, nós voltamos com o vídeo. Não deixa de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ó, saiu? Não, quase. Tem um pouquinho. É isso aí. Agora é só esperar dar quarenta minutos. Já nós voltamos. Galera, zerou aqui. Agora vamos ver como é que ficou o cabelo do Biel. Ele já lavou. E olha só. Ficou bem pretinho. E saiu aquela... Não ficou nenhuma mecha aqui. Tá meio que perfeciado por causa do... Do brilho do celular, mas ficou todo preto. Ficou legal. E é isso aí, galera. Aprovado aí. Deu certo. Ficou top. E acabou lá o colorido do cabelo. Dá umas manchadinhas, né? Ficou na pele, mas vale a pena. Aí, deu certo. Tá bom? Ficou? 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 Deu certo, mãe. E as meninas estão com os cabelos pintados também, ó. Agora vocês vão lá na avó mostrar pra avó? Ali, sim. O quê? Ó, ficou legal. Minha mãe. É? Tua mãe? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau.